Tu senta, nós bota Tu senta, tu senta, tu senta Tá mentindo que é brava assim na hora você chora Tu senta, nós bota Tá mentindo que é brava assim na hora você chora Tá mentindo que é brava assim na hora você chora Música Você gosta de falar, gosta de aparecer Vez na cama que é braba, sabe o que é dar prazer Você gosta de falar, gosta de aparecer Vez na cama que é braba, sabe o que é dar prazer Tá dizendo que não é, tá ficando mentirosa Se na churra não aguenta suas horas de perdoa Tá dizendo que não é, tá ficando mentirosa Se na churra não aguenta suas horas de perdoa Sabe por quê? Tu senta, nós bota Tá mentindo que é braba, se na hora você chora Tu senta, nós bota Tá mentindo que é braba, se na hora você chora É DJ, mais rapidinho pra ela, sim Tu senta, nós bota Você gosta de falar, gosta de aparecer Diz na cama que é braba, sabe o que é dar prazer Você gosta de falar, gosta de aparecer Diz na cama que é braba, sabe o que é dar prazer Tá dizendo que não é, tá ficando mentirosa Se na churra não aguenta suas horas de perdoa Tá dizendo que não é, tá ficando mentirosa Se na churra não aguenta suas horas de perdoa Sabe por quê? Tu senta, nós bota Tu senta, nós bota Tá mentindo que é braba, se na hora você chora Tu senta, nós bota Tu senta, nós bota Tá mentindo que é braba, se na hora você chora É DJ, mais rapidinho pra ela, sim Tu senta, nós bota Tu senta, nós bota Tu senta, nós bota Tu senta, nós bota